... Ignorem, é isso, ignorem. Gente, eu tô... Já comecei aqui, porque eu tentei gravar um, mas deu errado, então eu já tinha colocado o corretivo e aí eu não quis tirar mais, então a gente vai dar continuidade aqui. É bom que anda um pouco mais rápido, né? O cenário hoje eu coloquei um pouquinho mais Eu vim pro lugar um pouco mais claro Espero que vocês gostem daqui A gente vai mudar muita coisa ainda nos nossos cenários Mas a gente tá começando E vamos que vamos Hoje eu quero fazer a maquiagem mais elaborada um pouco Então vamos caprichar nessa pele Eu já passei um corretivo um pouco mais escuro Da cor da minha pele, quase Da cor da minha pele Vou passar um mais branco agora pra dar um tom de Pra dar uma iluminada da minha pele Vamos lá Você passando um tom mais branco Ele vai iluminar mais a sua pele Então se você for fazer foto Coisa do tipo É melhor que você passe Um escuro e depois um quadro Cantei um beat olhando no olho Provei que a fumaça é a resposta do fogo Olha só isso Parecendo aquele Spanda, né? Essa é a minha base E olha só, gente A quantidade de base que tem dentro do Do frasco ainda Olha só isso Então depois daqui eu vou ensinar a vocês Como guardar direitinho Pra não desperdiçar, viu? Porque aqui tem base pra caramba aqui dentro ainda Então é melhor não desperdiçar Vocês concordam? Eu não gosto de desperdiçar base Porque base é cara Por mais que essa é barata Sai cara ainda, né? Baixa de um Divididos em brasa Componente diferente Numa mesma solução Não são, não dá pra ver Se seu beijo é em vão Sua mão não são Não dá pra perceber Minha mente se acende Eu não quero dormir também E o tempo não dá tempo pra ninguém Amores são provisórios Eternos são ilusórios E a prioridade é viver bem Pega as mãos, as taças Tudo passa ligeiro Quer fazer? Então faça Eles vão falar mal do mesmo jeito Viver sem segredo É assim Vamos pra máscara de cílios Eu não vou usar nada de De cílioportiço Porque minha cola não tá boa Minha cola é ruim Então eu não vou usar o cílioportiço não Minha cola é o ó E o meu cílio é bem grandão Então eu vou passar bastante Máscara Então ele vai ficar bem Grande Olha só Esses são meus cílios O que vocês acharam Vem me conta Olha isso Quem precisa Alguém precisa de cílioportiço? Não é, Véssia? Quem precisa? Alguém precisa de cílioportiço? Quem precisa de cílioportiço? Ninguém precisa de cílioportiço não Não Quer dizer Ninguém precisa Ninguém tá pedindo cílioportiço Nossa Vamos lá Vamos passar aqui um Um lápis branco Pra dar uma crescida Nesse olho minúsculo É lá Um pouquinho E Um pouquinho De máscara de cílio Aqui embaixo Pra você que veio até aqui No final do vídeo Parabéns pela sua paciência Tá Isso é muito paciente Parabéns Pra guardar aquela base É só botar essa parte aqui Aqui dentro E pronto Você tem base Pra usar Até ela acabar Eu tenho base Então é isso Vamos lá agora Pro nosso Quebido Custoso Maravilhoso É Iluminador Eu sempre esqueço O nome dos trem Vou passar aqui Vamos lá Hum Está na pontinha Do nariz Vamos lá O que vocês acharam Dessa maquiagem Diga aí Vamos soltar esse cabelo Vamos soltar esse cabelo Pra ver o resultado final Como ficaria E aí Gente Vocês gostaram? Hum Faltou um batonzinho Foi Faltou um batonzinho Vou botar só um Um brilhozinho Esse aqui Que eu não sei nem De que que é De que que é Hum O gosto é bom Bom gente Esse é o resultado Da nossa maquiagem Espero que vocês Tenham gostado muito Dê chuva de like Chuva de inscrição Quer dizer Se inscreva Se você ainda não é inscrito Tá bom? Te espero nos próximos vídeos E é isso aí Grande beijo Tchau Obrigada Tchau 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 Tchau